Ó, eu sei que você curte vídeos como esse que acabou de passar. E você sabia que o TikTok, Instagram e YouTube estão investindo pesado em vídeos como esse? E que você também pode ganhar dinheiro com esse tipo de vídeo, como esse aluno aqui que fez a sua primeira venda. Ou esse daqui que efetuou o seu primeiro saque aplicando o mesmo método. E eu quero te explicar de forma detalhada como que funciona isso.